Questão sobre o processo de habilitação. O cinto de segurança para a árvore de transmissão é equipamento obrigatório, hein? Quando fala cinto de segurança, o que você lembra na hora, hein? Aquele negócio que a gente passa no peito aqui, né? Pra proteger a gente, no caso de um impacto, uma colisão. Só que esse cinto de segurança para a árvore de transmissão não tem nada a ver com esse cinto de segurança que a gente coloca no peito aqui. Isso aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo desenhar. Como é que eu vou desenhar isso aqui? Vamos aqui, ó. Roda da frente e roda de trás. Aqui. Isso aqui é uma caminhonete, um caminhão, um veículo maior um pouquinho, tá? Faz de conta quieta, a gente me ajuda aí. Aqui debaixo dos veículos de médio ou grande porte tem um eixo que chama-se eixo cardan. Esse eixo costuma quebrar. E quando ele quebra, ele pega no chão aqui, ó. Servindo de alavanca e provocando um grave acidente. Pra evitar que esse eixo, quando quebrar, ele caia no chão, é obrigatório que ele tenha uma corrente ou uma haste passando por baixo do caminhão, de um lado, no outro, assim, ó. Pra caso esse eixo quebrar, ele se apoiar sobre essa haste, sobre essa corrente. Beleza? Normalmente você vai ver uma corrente aqui. Essa corrente, essa haste que serve de apoio pro eixo cardan é que significa cinto de segurança pra árvore de transmissão. Professor, por que aqui tá escrito árvore de transmissão e não eixo cardan? Porque é a mesma coisa. Árvore de transmissão ou eixo cardan são a mesma coisa. É como se já não bastasse ter que decorar árvore de transmissão, ter que decorar eixo cardan também, né? Eles vão diversificando os nomes. Mas é a mesma coisa. Isso aqui de baixo, aqui, ó, é o eixo cardan ou árvore de transmissão. Ela chama árvore de transmissão porque ela pega a força gerada, ó, a força que saiu da caixa de marchas aqui, ó, e transmite para o diferencial que tá lá atrás. Por isso que ela chama de árvore de transmissão. Ela é uma árvore que transmite essa força lá pra trás. Então tá aí. Isso é obrigatório em quem? Motocicleta? Isso aqui não é uma motocicleta que eu desenhei, não, né? Quadriciclo? Não, automóveis, não. Veículos de grande porte. São obrigatórios em veículos de grande porte. Sim, segurança para a área de transmissão, obrigatório em veículos de grande porte.